é você, mas tu precisa de uma porta de providência de Deus amada sua, na tua área profissional, é a mulher pois Deus manda dizer pra ti, amada sua que na entrada desse mês que tá entrando, teu telefone vai tocar e o meu Jesus vai tá dizendo que não é pra te humilhar é na profissão que tu tem, ele tá abrindo a porta tá abrindo a porta, vão te ligar Deus vai te colocar lá, tu vai sentar naquela cadeira e quando tu sentar, sai pra que foda o Senhor que te focar é pra que você, é pra que você, é pra que tu é aqui é a porta